Então vá. Estás pronto? Olha para o texto. Vá. Posso? Uhum. Estou sim. Aqui fala o filho do sistema Adventure. Hoje estive a ver uma versão do Agora Mando Eu. O que ele fez e acho que ele só diz que não se safa. O que acham de ter um novo adjunto? Não sei se ele tem condições para continuar isto. É uma boa ideia? Ok, então vamos a isso. Pois é. Hoje o Agora Mando Eu é feito pelo vosso FM Adventure. E pelo seu fiel adjunto. Desta vez as decisões foram tomadas e discutidas a dois. Pela primeira vez aqui no canal. Este Agora Mando Eu, por isso mesmo, é feito a quatro mãos. E o clube que escolhemos é o campeão nacional, é verdade. Eu e o meu adjunto vamos mostrar-vos como seria o Benfica 23-24 se fôssemos nós os dois a mandar. Vamos lá ver se conseguimos reter o título nacional. Vai ser uma tarefa dura. Para ti, que talvez sejas novo por aqui, o pressuposto da série é mesmo esse. Começamos o jogo com a base de dados atualizada. Neste caso, ao início de Julho, para a época 2023-2024. Já agora, se quiseres utilizar essa atualização ou até uma mais recente, eu deixo o link na descrição e, a partir daí, mostrar-te o que faria se fosse eu, ou neste caso, se fôssemos nós, a mandar, tentando manter sempre, algum realismo. Já agora, podes também usar o fecheiro que vai ficar no final deste vídeo. Mas, neste caso, é um exclusivo para os membros. Ou seja, para ti que és membro do canal, ou para ti que te tornes membro do canal, podes continuar com este save com o super plantel que nós vamos aqui arranjar. Aqui, neste plantel, já há coxu, bem como Dimaria, mas ainda não há nomes como Yurasek, Trubin ou Artur Cabral. Temos algum dinheiro, eu diria que dá perfeitamente para fazermos algumas boas contratações e fortalecermos o plantel. Aliás, olhando para o plantel, dá para perceber que é curtinho e, tal como na vida real, as saídas de Grimaldi e Gonçalo Ramos são as mais urgentes de colmatar. Mas há mais posições que eu e o meu adjunto gostaríamos de reforçar. Nas saídas, conseguimos limpar um pouco o plantel, especialmente com os empréstimos de Meite, Paulo Bernardo e Tomás Araújo, a quem juntámos, já no final da janela de transferências, o empréstimo de Casper Tengstead. É verdade, comprámos mais do que um ponta de lança, mas já te vamos mostrar quem é que trouxemos. E então os reforços perguntam vocês. Bom, aqui estão eles e o meu adjunto meteu a mão em alguns, não foi? A baliza foi escolha a minha. Fomos ao Dinamo, escar o Livá-Covitz, que com estes atributos vai ser titularíssimo, sem dúvidas. Houve outros dois jogadores que foram a minha indicação. O reforço lateral esquerda ficou fechado com a entrada de Renan Lodi, que apesar de ter um ordenado altinho, custou apenas 7 milhões e meio de euros e deverá ser um dono do lugar. E outra escolha, aqui do ano de junho, chama-se Gonzalo Montiel. 12 milhões e meio para reforçar a equipa da Luz. Não sei se será titular, mas que vai dar luta ao BAH. Disso tenho a certeza. Já os dois reforços que faltam foram escolhidos pelo FM Adventure Senior. E diga-se de passagem que gastei uma nota a começar no Pedro. Já agora contratei dois pontas de lança que tu já viste no outro vídeo. Este que está aqui em cima, em que analisei potenciais substitutos do Ramos e, diga-se de passagem, consegui não acertar naquele que deve mesmo ser o substituto. Enfim, o primeiro foi o brasileiro Pedro. Custou 25 milhões de euros, veio do Flamengo. Agora, eu sinceramente acho que ele tem condições para partir o Tugão ao meio. O outro custou um bocadinho menos, 14 milhões e é uma aposta mais para o futuro. Sérgio Camelho, vindo do Atlético de Madrid, eu acho que tem tudo para ir agarrando as oportunidades que lhe formos dando no plantel. Com isto, é com este plantel que vamos atacar esta temporada do Agora Mando Eu, versão benfiquista Lampiã, como tu lhe quiser chamar. Livakovic, Laco Adimos, e Samuel Soares, da Baliza. Os defesas são Otamendi, João Vítor, que poderá jogar à direita, mas, sinceramente, vai jogar mais vezes no centro, Morato, António Silva, os reforços Gonzalo Montiel e Renan Lodi, Mihael Oristich e Alexander Ba. Arsnes, Florentino, Coxu, Chiquinho, João Neves e João Mário para o meio-campo. Enquanto que na frente vamos ter Angel Di Maria, David Neres, Rafa, Tiago Gouveia, o jovem Sequel Drup e os pontas de lança, Pedro, Sérgio Camelho e Petar Musa. Num plantel de 25 jogadores que eu acho que tem uma profundidade absolutamente extraordinária para atacar as diferentes competições em que estamos inseridos. E Adjunto, o que é que tu me dizes desta edição de época? Muito forte. Não correu nada mal, pois não? Não. Ali um póquer do Pedro e um gol do David Neres e demos 5-0 ao Porto na Supertaça. Os meus amigos benfiquistas de certeza que assinavam isto de letra para a Supertaça à sério, não é? Sim. No entanto, Adjunto, foi só de pouca dura porque na primeira jornada da Liga perdemos com o Rio Ave. Pois. E o Cocu falhou um penalti aos 70 minutos. Na altura, dava para o empate. O Samaris também falhou aqui um penalti aos 11. Enfim, o que é que tu achas? Foi muito mal. E com isto tudo, quase que me esquecia de vos mostrar a tática. É um 4-2-3-1 muito idêntico àquilo que o Benfica de Roger Schmidt habitualmente utiliza. Aqui com dois médios que servem um pouco mais de âncora e depois quatro homens na frente. Obviamente que esta é uma tática agressiva em termos da pressão no sentido de, um bocadinho à moda de Schmidt, conseguimos recuperar a bola o mais depressa possível. Segundo o meu adjunto, não este, mas o do jogo, este é o melhor 11 que nós temos para apresentar nesta tática. Eu, pessoalmente, faria algumas alterações, especialmente o Cocu ali naquela posição. Não me deixa muito confortável. Posto isto, o que é que vamos fazer adjunto? Vamos simular a temporada e vamos ver onde é que conseguimos levar este Benfica nesta versão do Agora Mando Eu. Vamos lá embora. Ora, está simulada a temporada. Antes de te mostrar os resultados, eu e o adjunto queremos te dizer que podes continuar este save. Está disponível, como já disse, para todos os membros do canal e eu diria que está aqui um bom desafio de pegar neste Benfica e conseguir fazer ainda melhor do que talvez nós fizemos e que já vamos mostrar aí a todos vocês. Queres saber como é só carregar e aderir aí por baixo do vídeo? Podes ver todas as condições e também aquilo a que tens acesso sendo membro do canal. Começamos pela Champions Pena de Junto. O que é que tu achas? Chegámos aos quartos de final que perdemos com o Napoli ali, um empate a zero em casa e uma derrota por 3-0 fora mas a coisa na fase de grupos até correu bem e se o nosso grupo era difícil? Inter, Real Madrid e União Berlim e nós conseguimos não só qualificar-nos como conseguimos ficar em 1-0. Ui, portanto correu bem. 4 vitórias vamos ver aqui. Batemos o Real no Merdaveli em casa ambas as vezes por 2-0 e ganhámos as duas vezes aos alemães 3-0 em casa União Berlim ganhámos 1-0 fora depois empatámos em casa com o Inter duas bolas e perdemos no Giuseppe Meaz 3-0 aqui com o Inter mas este primeiro lugar não ficou nada mal pois não adjunto. Não. Depois nos oitavos de final começámos por ir perder a Londres contra o Arsenal ou uma bola a zero no jogo que até foi equilibrado não é que não conseguimos acertar com nenhum remate na baliza mas depois na luz demos um festival 4-0 ao Arsenal num jogo em que dominámos por completo e conseguimos com golos de Neres Rafa Orsenas e ainda o Shell Group fazer este 4-0 depois com muita pena acabámos por não conseguir bater o Napoli em casa na primeira mão 0-0 num jogo em que até podíamos e se calhar devíamos ter ganho e depois perdemos no Diego Armando Maradona 3-0 num jogo que até foi equilibrado tivemos um 54 de XG e eles tiveram um 83 ficámos pelos quartos de final da Champions foi mais ou menos aquilo que o Benfica fez nesta época que agora terminou portanto não é assim tão mal na Allianz Cup passámos a fase de grupos mas perdemos na meia final contra o grande rival o Sporting que ainda falhou um penalti ali pelo meio aos 73 minutos um jogo outra vez equilibrado eles tiveram a ganhar nós empatámos eles fizeram o 2-1 e depois ainda falharam um penalti bem Allianz Cup já não ganhamos adjunto quarto final da Champions mês final da Allianz Cup achas que vamos ganhar alguma coisa? não sei temos que ver não é? sim bem pelo menos já ganhámos alguma coisa adjunto a Taça de Portugal ganhámos aqui no agora mando eu bom começámos por dar 6-0 ao Amora com o póquer do Sérgio Camelho muito bem depois jogo bem difícil eliminámos o Braga 1-0 outra vez golo do Sérgio Camelho batemos o Boa Vista fora por 6 bolas a 1 é trick estou a ver ali do Anjel de Maria e depois nos quartos de final eliminámos o Casapia nas meias finais ganhámos a duas mãos ao Sporting vencemos em casa 3-1 golos do Montiel Rafa e Lodi depois ainda fomos vencer a Alvalade por 2-1 com golos do António Silva e do Rafa sendo que na final batemos o Famalicão por 2 bolas a 1 com 2 golos do ponta de lança que aqui o FM Adventure foi buscar o Sénior o Pedro marcou aos 26 e aos 46 um jogo onde estivemos sempre por cima vejam aqui a diferença nos expected goals vamos só ver antes de mais quem é que foram os melhores jogadores da temporada vou colocar aqui por classificação média o Sérgio Camelho que mesmo assim fez 15 jogos como titular e 25 como substituto marcou os mesmos golos que o Pedro que fez 40 jogos como titular vejam bem jogou o dobro dos minutos e marcou os mesmos golos 28 classificação de 7'48 estão à procura de um ponto de lança para o vosso save talvez o Sérgio Camelho seja uma muito boa opção também o Pedro muito boa classificação média e também os 28 golos marcados com 7'36 na tal classificação média depois o Vlaco Odimo jogou pouco de facto o Livacovic como disse o meu adjunto previu muito bem a caber ser o titular da equipa Rafa também com muito boa classificação média a marcar 17 golos 19 assistências Angel Di Maria 13 golos 27 assistências António Silva 16 golos eu diria que a nossa tática de bolas paradas funcionou e depois também o Orsenas com 11 assistências o Neres com 16 assistências enfim muita gente a fazer uma boa época o Kocchu aqui com 8 golos 6 assistências ele que não foi titular indiscutível aqui na equipa vou pôr até por minutos Livacovic Rafa António Silva Otamendi Orsenas Di Maria Lodi Florentino Neres Pedro os mais utilizados aqui também o Bá o Bá acabou por até jogar mais do que o Montiel mas por pouco andaram a rodar sempre ali na posição da lateral direita mas aqui alguns jogadores a fazerem temporadas muito boas e antes de vermos como é que ficou vamos ver um bocadinho aqui o calendário começámos com aquela derrota com o Rio Ave aliás e começámos por vencer a Supertaça que vimos logo ao início não mostrámos agora mas não valeria a pena aqui esta derrota com o Rio Ave também outra derrota no início da temporada perdemos em casa 2-1 com o Portimonense com uma derrota assim um bocado estranha aliás nos primeiros 5 jogos tivemos 3 derrotas porque perdemos depois aqui com o Chaves em casa outra vez 2-0 portanto 3 derrotas nos primeiros 5 jogos pelo meio damos um 5-0 ao Casa Pia e um 3-0 ao Boa Vista e depois finalmente entrámos nos eixos aqui com alguns resultados interessantes por exemplo este 2-0 ao Sporting com 2 golos do Camelho sendo que jogámos com menos 1 desde os 35 nada nada mal depois aqui há resultados interessantes 6-0 ao Vizela 7-1 ao Famalicão fomos empatar ao Dragão a uma bola mesmo tendo jogado com menos 1 jogador a partir dos 55 minutos e até tivemos mais expected goals que o adversário um bom jogo aqui da nossa parte e depois continuámos aqui com alguns resultados aqui este empate com o Portimonense basicamente não conseguimos ganhar ao Portimonense esta temporada do que estou aqui a ver conseguimos por exemplo aqui um 7-1 ao Moreirense 4-2 ao Casapia 4-1 ao Oroca e aqui a outra derrota já não perdíamos desde aquelas 3 derrotas logo ao início derrota em Alvalade 2-1 contra o Sporting com outra expulsão do Renan Lodi empossominha ao Renan Lodi e fartou-se de vir para a rua o Sporting fez 2 golos um de penalti e o do Jogai depois o Trincão aos 46 nós ainda marcámos aos 90 mais 3 mas foi um jogo fraco também provavelmente por termos jogado com menos 1 a grande parte do jogo e depois nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jornadas 7 vitórias consecutivas incluindo uma vitória aqui sobre o Braga por 3 bolas a 1 e finalizámos o campeonato com uma vitória em casa 2-0 sobre o Futebol Clube do Porto golos do Montiel aos 14 de penalti e do Rafa aos 50 minutos no jogo onde fomos muito superiores ao Futebol Clube do Porto com este calendário as 4 derrotas fazem-me duvidar mas talvez tínhamos conseguido ser campeões o que é que tu achas adjunto? não sei temos que ver não é? sim então vamos lá ver como é que acabou esta temporada e fomos mesmo campeões com 5 pontos de avanço sobre o Porto há que dizer que ganhámos o título naquela última jornada porque quando partimos para o último jogo tínhamos 81 pontos o Porto tinha 79 se eles os tivessem ganho tinha sido o Porto campeão mas nós conseguimos com aquela vitória por 2 bolas a 0 sagrar-nos campeões aqui estão as 4 derrotas Chaves, Portiminense e Rio Ave logo nos 5 primeiros jogos e depois o Sporting já perto do fim apenas 3 empates Portiminense e Porto fora e em casa com o Estoril muitos golos 95 golos marcados e fomos também a melhor defesa com apenas 25 golos sofridos é uma grande temporada adjunto acho que a coisa correu bastante bem 5 pontos de avanço sobre o Porto tivemos agora bem 5, 6, 7 pontos de avanço sobre o Sporting acaba a fazer também uma boa temporada e acabamos por conseguir ganhar a Supertaça a Taça de Portugal e o Campeonato e ainda chegámos aos quartos de final por isso eu diria que foi bastante interessante adjunto qual é a tua opinião sobre esta temporada? claro que foi achas que ganhaste lugar para fazer mais agora mando eu aqui com o FM Adventure Pie? sim então vamos pensar nisso e aí desse lado o que é que tu achaste aqui da prestação do mini FM Adventure do meu adjunto de estimação diz-me aí nos comentários eu digo talvez não tenha sido o último vídeo com a participação aqui do adjunto e já agora que estás aí aproveita dá uma olhada num outro agora mando eu que fiz este mesmo que está aqui em que a equipa comandei sem ajuda do adjunto é aquela que está do outro lado da segunda circular claro que está aqui e aí que está aqui que está aqui